Tô com o Maduro, as mãos pra cima, cintura solta, solta o levante. Tô com o Maduro, as mãos pra cima, cintura solta, solta o levante, tô com o Maduro, pode não parar a força latino-americana, nem mesmo o Caprins ou o Paraca-Obama. Eles estão convencidos de que querem ser esclavos. Eles estão convencidos do adoctrinamento. Eles... É incrível. Eles estão bailando a favor de Maduro. Não, não. Em Brasil tem que haver um mudança. Já. Já mesmo. Isso é grave. Estos são esclavos... Estos são esclavos bailando para um genocida. Estos são cúmplices de um criminal. De um narcotraficante. Eu quero que o Brasil entenda que eles estão bailando sobre os quase 200 jovens assassinados durante 3 anos de protestas. Eles estão sonriendo enquanto mais de 3 milhões de venezolanos comeu na basura. Eles estão bailando e rindo-se enquanto 60 jovens, crianças, ao dia, morrem por falta de medicamentos. Eles estão rindo-se e estão bailando enquanto mais do 82% da população está em pobreza. Mientras que a maioria dos venezolanos come uma ou duas vezes ao dia e os adultos deixam de comer para que as crianças comem. Eles... Acuérdense de todos, de toda a esquerda. Acuérdense de que toda a esquerda estuvo bailando sobre os cuerpos de todos e cada um dos venezolanos que han muerto e de todos e cada um dos venezolanos que estão passando hambre. Que estão sofrendo todos os embates do socialismo, do narcotráfico, do terrorismo feito política. Acuérdense de isso. Nunca o esqueçam e não deixem que estes esclados vuelvan a mandar em seu país. Não deixem que estes esclados. 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 Obrigado.